Estou aqui com o Paulo de Molerândia. Tudo bom, Paulo? Primeiro. Bom demais. Como é que está essa luta? Estamos aqui na batalha, né? Do dia a dia. Quem faz bolão, né? Estou aqui com o Sr. Alberto. E aí, Sr. Alberto, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Tudo jóia. Então, começar aqui com o Sr. Alberto, um pouquinho, um bate-papo aqui para você que está assistindo aqui nosso canal. E aí, Paulo. Sr. Alberto, o senhor realizando essa vaquejada hoje aqui no Parque Crês Irmãos, vou dar uma mostrada aqui para você que está assistindo, pessoal. Parque Crês Irmãos. E aqui é Sr. Alberto. É um deus, irmãos, Sr. Alberto. Meu querido, fica à vontade aqui para o espectador do canal. Boa tarde aos que estiverem assistindo o canal. Estou aqui com o meu amigo Paulo. É um pioneiro nessa área de vaquejada aqui na região nossa. É um dos primeiros que lutam, que vêm trabalhando. É complicado a gente que gosta dessas coisas porque é uma brincadeira sofrida. A gente está aqui dentro de sexta-feira. Mas isso é a cultura nossa. É o que a gente gosta. É a cultura do sertanejo. É estar aqui nesse sofrimento, nesse sol ardente aqui. Mas correndo boi, brincando com os amigos, com os companheiros que vêm de uma cidade, vêm de outra. E a gente tenta o máximo possível ajeitar um, ajeitar outro. E divulgando a nossa cultura, que é a cultura belíssima. Só sabe quem está aqui nesse sol sofrendo. Mas é gostoso. É gostoso fazer. É verdade, senhor Alberto. Eu gosto muito. Estou aqui no sol com o senhor. E posso dar um giro aqui, 90 graus aqui. Aqui no pé da serra, né? Que é mais lindo. É do serrota. Serrota de quê? Da Macambira. Então, vou mostrar aqui o parque novamente. Ó, pessoal. É muito bom. O senhor está de parabéns aqui. A estrutura é uma coisa belíssima. E é verdade. E o canal Dalmo Pereira é justamente aqui. É onde o pessoal me convidar a estarem sempre, pessoal. Mostrar a nossa cultura, a nossa vaquejada. Entendeu? Do vaqueiro. Meu amigo Paulo de Morelândia. E aí, tudo bem, meu querido? Nós estamos sempre nos encontrando nas vaquejadas. Graças a Deus, né, Dalmo? Graças a Deus. É assim. Antigamente o cabelo não tinha esse recurso que a gente tem hoje. Você chega hoje. Você pode mostrar a nossa cultura. Quem tiver hoje em São Paulo, no Rio, algum entre nós que gosta da nossa cultura, hoje, ele pode acompanhar através do seu canal. Isso aqui é muito bom para todo mundo. Porque antigamente a gente não tinha isso. E não tem cor melhor do mundo porque um bolão é igual hoje. É trabalhoso, é dificultoso. Mas, acima de tudo, é prazeroso. Porque a gente se encontra, igual você falou, a gente se encontra, quase todo final de semana a gente está se encontrando, num canto e em outro. Isso aí é um, se chama assim, um lar. É uma família, né, Paulo? É uma família. É verdade. No final de semana que a gente não se encontra, talvez a gente até sinta a foto um do outro. Porque na vaquejada hoje, inclui todo mundo. Do curraleiro ao calzeiro, ao vaqueiro que vai, a quem está realizando. Todo mundo se encontra ali. Todo mundo tem aquele conhecimento. Tem você, hoje, que chega aqui e faz uma cobertura dessa. Só vem, é, dá uma mais, uma força a mais pra nosso evento. Verdade, verdade. Então isso aí, a vaquejada hoje se resume em tudo, pra mim. Vaquejada hoje se resume em tudo. Amizade, cultura e família. É, a vaquejada hoje, né, Paulo? Ela, além de ser uma cultura belíssima, no Nordeste ainda ganha do futebol. Posso afirmar isso. E sem contar que, assim, é uma, não só uma cultura, como uma profissão que gera renda, pessoal. Com certeza. Através disso, ali, tem os bastidores, né, Paulo? É, que o vaqueiro, o cauleiro, o pessoal, o corralzeiro, toda essa estrutura, pode organizar uma brincadeira dessa daqui, dá um trabalho danado, né, Silberto? Com certeza. Sem contar que isso aqui, o pessoal está gerando renda nos bastidores. Verdade. É isso? Eu gosto, eu gosto muito. Eu fico muito satisfeito de bater esse papo com vocês aqui. Primeiramente, para se começar um evento desse, você não se faz um evento desse, se você não tiver amizade, conhecimento, e o principal de tudo, a renda. Se chama o gado, porque não é fácil. Se juntar 200 bois em uma corrida, igual a gente está realizando hoje. Uma corrida dessa daqui não é fácil. Se juntar 200 bois, no nosso Nordeste aqui. Estão certão. Sofrido, hein? A coisa é difícil, a coisa é difícil. Mas, através dessa amizade... E é assim, aqui não para. É pau falando, vaqueiro correndo. O louco estão chamando. O julgador julgando. O julgador julgando. Jando zero e nós todos. Mas, é desse jeito, ó. Tem um amigo nosso, recém-chegado aqui. Vou convidar ele aqui. É aqui, Dão. É pra cá, Dão. Esse cidadão aqui, morou muitos anos em São Paulo. Recém-chegado. Nós chegamos aqui agora. Tudo bem, meu amigo? Recém-chegado. É natural daqui, do vizinho da gente. Mas passou muito tempo fora. E está aqui, mas nós, graças a Deus, arrumou suas condições de vida fora, mas veio e usufruiu aqui. Porque aqui é que está o bom, né, Dão? Estamos realizando um sonho aqui. Era o sonho que a gente queria correr, vaiquejado. Estamos iniciando aí. A gente sempre trabalhou pensando nisso. Um dia voltar e se reunir com os amigos. Graças a Deus, a gente está praticamente num paraíso. Amigo, quando a gente chega, é amigo. E a gente está fazendo o que gosta. A gente sempre trabalhou nesse objetivo. Então, primeiramente, agradecer a Deus. a amizade aqui do pessoal que a gente está em casa. Então, é só alegria. Eu fico satisfeito pela sua participação, Dão. Em nome do meu canal, em nome do canal Dalmo Pereira, é o canal voltado exclusivamente para a vaquejada, para o vaqueiro, para a nossa cultura, viu? E a vocês que estão nos assistindo, que vão estar assistindo nesse exato momento aqui, esse vídeo, eu quero dizer o seguinte, compartilhe com a família, compartilhe com o amigo, no grupo do WhatsApp, no grupo do vaqueiro, manda esse link, ajuda o projeto da gente a crescer. Entendeu? E a gente agradece por você estar aqui dando esse apoio para a gente.